Amigos e camaradas, aqui estamos a celebrar 101 anos de criação do nosso Partido Comunista Português com a consciência da nossa própria razão de ser, com a convicção dos nossos ideais e objetivos. Compramos o aniversário do nosso Partido com a alegria de que nos é própria e que resulta de pertencermos a um Partido com uma história ímpar ao serviço dos trabalhadores do povo e do país. Compramos o Partido das Grandes Causas e de todos os combates contra a exploração, a opressão e as desigualdades, Partido de resistência antifascista, da liberdade e da democracia, Partido da Revolução de Abril das suas conquistas, essa revolução, realização histórica do povo português e um dos mais importantes acontecimentos da história de Portugal que neste mês de Abril vamos comemorar com dignamente a passagem do seu 48º aniversário e que é motivo de suplementar confiança no combate que travamos pelo futuro democrático e soberano de Portugal. Sim, Partido de Abril, com muito orgulho, um dos grandes obreiros da fundação e construção do regime democrático e que se bateu como nenhum outro pela realização de profundas transformações económicas e sociais que se traduziram em importantes conquistas como foi a reforma agrária. Conquistas, muitas das quais a Contra-Revolução mutilou ou liquidou. no decurso de um trajeto de quase cinco décadas de governos liderados, ora pelo PS, ora pelo PSD, num processo que teve neste Partido a grande força política de resistência e oposição à sua ação destruidora. É este Partido que contou em todos os tempos e foi determinante para fazer andar a roda da história no sentido do progresso que hoje continua de cabeça levantada, determinada a prosseguir a luta e a travar em todas as frentes os combates que se impõem na defesa dos interesses dos trabalhadores do povo e do país. Um Partido que não esquece o contributo das gerações de comunistas que nos precederam. Não esquece essas gerações de homens, mulheres e jovens de todas as condições sociais, muitos e muitos deste alentejo que deram um contributo inestimável e alguns à própria vida nas muitas lutas travadas para servir os trabalhadores e o nosso povo. Sim, camaradas! E podemos dizer com toda a convicção e determinação as nossas posições hoje no plano nacional e internacional só confirmam que esta geração de comunistas nós que estamos aqui estamos a honrar o Partido Comunista pela sua firmeza, pela sua determinação, pela sua coragem. Camaradas, estamos a comemorar o aniversário do Partido no novo quadro político institucional onde está presente um Governo do PS sustentado de uma maioria absoluta e cujo programa acaba de ser discutido na Assembleia da República. Um programa de Governo que confirma as nossas mais negativas previsões em relação às respostas que faltam para dar soluções aos problemas do país. Problemas que vêm de longe e que os anteriores governos minoritários do PS sempre resistiram a enfrentar apesar das nossas propostas, da nossa insistência e intervenção. assim foi porque nunca quiseram confrontar os interesses dos grupos económicos e financeiros e sempre resistiram a abrir espaço a uma política de afirmação do desenvolvimento soberano do país. Assim tem sido porque se apresentaram sempre numa posição de dependência e submissão à tutela da União Europeia no que tudo passou a determinar no que é essencial e determinante na ação governativa. O Governo do PS tem agora a maioria absoluta que ambicionava e isso significa que no plano institucional não terá de hora em diante nenhum condicionamento às suas opções tendo à partida aprovados todos os orçamentos do Estado e propostas de lei que apresentar à Assembleia da República bem como a capacidade de derrotar qualquer proposta que não seja a sua. E o debate do Programa do Governo já fez luz sobre o que se pode esperar da ação do Governo do PS e das suas opções nos próximos anos. O Governo nega-se a reconhecer a existência e profundidade dos programas estruturais do país para não ter de se confrontar com a responsabilidade de lhe dar resposta. Desvaloriza as consequências desses problemas na vida dos trabalhadores e do povo e o fator constrangedor e bloqueador que constituem de um projeto de desenvolvimento soberano do país. Perante problemas com a dimensão e profundidade daqueles que enfrentamos o Governo do PS limita-se a apontar medidas temporárias transitórias para atenuar as suas consequências, recusa as soluções que poderiam assegurar uma resposta global aos problemas nacionais e remete-se e remete para terceiros, nomeadamente para a União Europeia, a possibilidade de condicionar as decisões sobre eles. O PCP levou ao debate do programa do Governo cerca de três dezenas de soluções e compromissos concretos de resposta aos programas nacionais, uns mais imediatos, outros mais de fundo. Não houve um que o PS e o Governo dessem perspetiva de querer corresponder e assim deixaram levar pelo vento as vans proclamações de abertura de disponibilidade para o diálogo, para a convergência, nem sequer abertura para aqueles que são mais urgentes, como a valorização de todos os salários, incluindo o salário mínimo nacional para 850 euros no curto prazo, mas também de reformas das pensões, assegurando um aumento extraordinário que reponha o poder de compra perdido com a inflação. Estas opções e atitude da maioria absoluta do PS não espantam, mas são verdadeiramente reveladoras da intenção do PS continuar a recusar a resposta aos problemas que infernizam a vida dos trabalhadores e do povo e comprometem o desenvolvimento do país. Essa resposta exige, no imediato, medidas para enfrentar os problemas do aumento do custo de vida, com uma política de controle e fixação de preços de bens e serviços essenciais, a par do aumento geral dos salários e das pensões, para evitar a perda de compra. Exige medidas para impedir que os grupos econômicos, tal como fizeram com a epidemia, façam agora da guerra na Ucrânia e das sanções um pretexto para aumentar preços e acumular milhões de lucros à custa das condições de vida do povo e da economia nacional. Dessa guerra que urge por termo, dando prioridade ao desenvolvimento de iniciativas e medidas que possibilitem um cessar-fogo, uma solução política do conflito, não incentivando a escalada, carregando mais armas para o conflito. Desde 2014 que o PCP alerta para a guerra era na Ucrânia. Durante oito anos estivemos sozinhos na denúncia e na condenação da guerra, na exigência de soluções de paz, na defesa do respeito pelo direito do povo ucraniano. E aqueles que recusaram acompanhar-nos nessa condenação da ação do poder ucraniano, xenófo e belicista, que nos últimos oito anos provocou mais de 14 mil mortos entre os seus próprios cidadãos, esses mesmos que hoje têm a consciência pesada pelo seu silêncio e conivência, excusam tentar esconder a sua cumplicidade com a guerra, fazendo falsas acusações ao PCP. O percurso do PCP não admite qualquer dúvida quanto à nossa posição. Condenamos a guerra, toda a guerra que levou e leva já oito anos na Ucrânia. condenamos todo um caminho de ingerência, violência e confrontação, o golpe de Estado de 2014, promovido pelos Estados Unidos na Ucrânia, que instaurou um poder xenófogo e belicista, mas também a recente intervenção militar da Rússia na Ucrânia e a intensificação da escalada belicista dos Estados Unidos, da NATO e da União Europeia. E continuaremos a ser em Portugal o partido mais firmemente decidido a intervir em defesa da paz, do cessar fogo e de uma solução negociada para o conflito na Ucrânia, pela resposta aos problemas de segurança coletiva e do desarmamento na Europa, pelo cumprimento dos princípios da Carta da ONU e da ata final da Conferência de Helsínquia no interesse da paz e da cooperação entre os povos. Sim, camaradas, a escalada armamentista, a política de sanções económicas, comerciais, financeiras, culturais e desportivas não servem a causa da paz nem os interesses dos povos. Servem os lucros da indústria militar, os especuladores, os beneficiários diretos do redirecionamento da dependência energética, com novos ataques a direitos laborais e sociais, concessões reacionárias antidemocráticas. A política de sanções tem sido pretexto para os grupos económicos fomentarem a especulação, especulação organizada no plano mundial que fez aumentar os preços de bens que já estiveram produzidos ou cujas matérias primas já tinham sido negociadas e compradas há vários meses e no plano nacional mantendo os preços aos produtores muito baixos, designadamente aos produtores agrícolas, mas invocando dificuldades futuras para aumentar os preços do consumidor. Quer dizer, camaradas, compraram as matérias primas barato, aqui os preços mantiveram-se e agora dizem que têm que aumentar tendo em conta esse aumento dos preços em que ficamos. É que não querem dizer uma verdade fundamental, é que são os grandes interesses económicos, são os grandes grupos económicos que estão interessadíssimos nessa política de restrição e de sanções para poderem fazer os negócios de milhares de milhões à custa, com sacrifício, dos direitos, dos salários, dos povos, particularmente dos trabalhadores. Especulação, sim, especulação que exige não só as já referidas medidas de fixação de preços e produtos essenciais, como o estabelecimento de margem de lucro máximas, mas outro tipo de medidas. Exige que o país seja capaz de produzir uma boa parte do que consome. Exige uma política que valorize a produção nacional, substituindo importações. O caso dos cereais, de que esta região pode ser um importante produtor, é bem reflexo da difícil situação em que nos encontramos e das medidas que é preciso para as enfrentar. Como fazer face à especulação dos preços dos cereais, à chegada aos portos nacionais, se no trigo, que é a base da alimentação nacional, estamos dependentes da produção externa externa em 96%. Para se perceber melhor, a produção nacional de trigo só dá para os primeiros 15 dias de cada ano. Se é certo que não teremos condições para produzir todos os alimentos que consumimos, estamos perante um crime de lesa pátria, perpetrado por aqueles que ao longo destas décadas patrocinaram a destruição da produção nacional, um crime que não asseguraram nem asseguram o planeamento da utilização dos solos, resultante do investimento de milhares de milhões de euros públicos em infraestruturas como a obra da barragem do Alqueva, permitindo a exploração quase escrava de mão de obra e assumindo sem um qualquer sobressalto ao secuamento da riqueza produzida para o estrangeiro. Por isso, vemos olival intensivo e super intensivo a perder de vista, somos super evitáveis em azeite, mas como aqui se diz no Alentejo, podemos não ter pão para fazer as açordas. Depois de muitos anos e programas anunciados com pompa e circunstância, temos hoje ainda menos área semeada de trigo, confirmando que o que é preciso é uma outra política agrícola. Por isso, apresentámos nos primeiros dias de funcionamento da nova Assembleia da República um pacote de iniciativas legislativas que convoca todos para a concretização de medidas para promover a produção agrícola, desde logo pela contenção dos custos dos fatores de produção que também eles viram os seus preços a subir brutalmente. Sementes, fertilizantes, pesticidas, maquinaria, combustíveis, pelo apoio direto à produção já nesta campanha de cereais e pela criação de uma empresa pública a partir da Silopor para assegurar a compra a preços justos da produção. Camaradas, Portugal precisa de uma política de combate às desigualdades e injustiças, de valorização do trabalho e dos trabalhadores, de uma política que garanta o futuro das novas gerações e os direitos dos pais e das crianças, de defesa dos direitos sociais e reforço dos serviços públicos, uma política capaz de romper com a dependência externa e assegurar o desenvolvimento nacional, defendendo direitos, liberdades e garantias, combatendo a corrupção, uma política que valorize os salários e as pensões, que altera a legislação laboral para defender os trabalhadores dos despedimentos, da precariedade, da desregulação dos horários de trabalho e de outras formas de agravamento da exploração, de uma política que assegure o investimento público necessário à modernização do país e à garantia do futuro com a criação de uma rede pública de creches, o acesso à habitação, à qualificação dos serviços públicos no SNS, na escola pública ou na cultura, de uma política que garante a proteção social aos desempregados, às pessoas com deficiência, a todos quando são vítimas da exclusão social. Portugal. Portugal precisa de uma política que aposte na produção nacional, na agricultura, nas pescas, na indústria, de uma política que ponha empresas e setores estratégicos ao serviço do desenvolvimento nacional, seja na banca, nos transportes, nas comunicações, na energia ou na ciência, de uma política fiscal que elevia os impostos sobre o trabalho e os rendimentos mais baixos e intermédios, tributando de forma efetiva os rendimentos mais elevados e os lucros dos grupos económicos, combatendo a fraude, a evasão e a especulação. É dessa política que o povo e o país precisam, que o programa do governo não fala e que o PS recusa. Mas é essa a política capaz de garantir a resposta global aos problemas do país, de desenvolvimento soberano, de um futuro de progresso e justiça social e por isso nos continuamos a bater. Camaradas, sabemos do quadro difícil que enfrentamos, mas este Partido Comunista português nunca se deteve perante as adversidades e dificuldades. Sabemos que os desafios são enormes, mas cá estamos decididos a enfrentá-los. É olhando em frente e com confiança neste grande e coerente Partido que continuamos o nosso combate. Deste Partido portador da esperança, que não desiste nem descansa de alcançar um Portugal com futuro. Deste Partido português que intervém com uma confiança inabalável assente na sua história, no seu projeto e na sua força. O Partido que a todos nós, militantes comunistas, temos o orgulho imenso de pertencer, assumindo o legado que nos foi deixado por excessivas gerações de comunistas. Deste Partido que aqui está ancorado na convicção da valia e atualidade de um projeto que persegue o nobre ideal da emancipação e libertação da exploração dos trabalhadores e do povo, porque queremos uma vida melhor para quem trabalha, porque queremos um Portugal desenvolvido de progresso independente, mais justo e solidário. deste Partido sempre determinado e combativo no cumprimento do seu papel, na defesa dos interesses populares, por uma política patriótica e de esquerda, por uma democracia avançada pelo socialismo e o comunismo. Estimados camaradas e amigos, nos tempos que correm sofram, sopram os ventos contrários, tempos em que resistir já é vencer, tempos que como o poeta o Goethe afirmava que quando um homem perde os bens perde pouco, quando perde a dignidade perde muito, mas quando perde a coragem perde tudo. Sim, é verdade, camaradas, já perdemos alguns bens, alguns bens de abril como aconteceu aqui no Alentejo, mas estamos longe de perder a dignidade e mais longe ainda de perder a coragem para participar neste processo histórico da humanidade na luta pela democracia e pelo socialismo. Estamos convictos que não perderemos essa coragem. Viva a juventude e a JCP! Viva! Viva o Partido Comunista Português! Viva! 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 Viva!